E eu desenhava no papel a planta, o sofá, a mesa, e de uma forma mágica, tudo se materializava, mesmo eu não tendo dinheiro, pra quase nada eu faturava, meu Deus, o mínimo, não tinha nem como ter um funcionário. E depois, quando eu fui estudar tudo que eu estudo, eu entendi que aquilo era muito poderoso, eram técnicas muito avançadas, e que a gente faz ao natural. Mas vamos entender por que fazemos ao natural, vocês sabem? Porque nós não temos que aprender nada dessas técnicas, nós não deveríamos aprender nada dessas técnicas. Tudo que nós ensinamos não é nenhuma novidade sobre a faixa da terra, tudo está disponível pra nós. Nós temos que reaprender a ser, ser humano, quando nos desviamos da fonte. Olha só, eu não estou conseguindo ganhar na loteria, o que eu devo fazer? A minha pergunta seria, qual é o propósito de você querer ganhar na loteria? Olha gente, o bingo, isso você ensina no alcocriação. Mas eu quero dar uma dica pra vocês, olha só. Elaine, eu quero muito ganhar na loteria, e eu não consigo. Aí eu pergunto, qual é o teu propósito pra ganhar na loteria? Qual é o teu sonho, o teu objetivo? E a pessoa me diz, Elaine, meu objetivo é pagar minhas dívidas. Meu objetivo, Elaine, é pagar todas as minhas contas, é pagar as minhas dívidas. E naquele momento eu anoto. Eu já sei como fazer ela ganhar na Mega Sena. Porque eu anoto o seguinte, qual a vibração que ela está? A frequência vibracional dela, tudo que ela está fazendo, tem tudo de tudo. Qual a frequência dela? Contas pra pagar. E o que o universo tá te dando? Mais contas pra pagar. Entenderam? Qual é o teu propósito? Qual é o teu objetivo com um objetivo desses? Você acha que o universo vai dar esse prêmio pra você? Existe um alinhamento com o prêmio da loteria. Existe um perfil, um alinhamento, um propósito. Qual é o propósito de você querer fazer isso para o mundo? Eu quero guardar esse dinheiro pra eu poder viver feliz pra sempre, vivendo lá nas ilhas do Caribe sem trabalhar. Você nunca vai ganhar na Mega Sena. Nunca. Por quê? Porque esse dinheiro não existe permissão espiritual para ir na mão de alguém que não tem o que fazer com ele. Porque o teu sonho é o teu ego. O que é o teu ego? É o teu interesse pessoal. E o que é a centelha divina? O Deus que existe dentro de você? É utilizar o teu propósito para servir ao mundo. Elaine, você já ganhou na Mega Sena Isabela Andrade? Nunca. Desde que eu nasci foi o meu objetivo de vida. Nunca nem joguei. Nunca nem joguei. Não tenho nenhum interesse de ganhar. Nunca tive. Às vezes tem uns bolão lá, uns prêmios legais. Nunca foi algo que me motivou. Nada. Nunca. Então, o que vocês têm que entender... E não estou dizendo que está certo ou errado. Pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou dizendo que é... Se o meu propósito fosse ganhar na loteria, eu tenho certeza que eu ganharia. Eu tenho certeza que eu ganharia. Porque eu sei o que está por trás de um sonho. Então, existe um alinhamento com o teu sonho. Por exemplo, eu tenho vários carros importados. Hoje eu tenho uma Porsche. Eu tenho a BMW que vai ser sorteada. Meu presente de aniversário é a Maserati. É o carro que eu estou me dando agora de presente. Porque eu vou sortear minha BMW. Mas isso não é ego? Por que seria ego? Enquanto é ego, você tem que administrar isso. Né? Então, quando você faz o holococriação, você entende... Por exemplo, eu falo o seguinte. Ah, Elaine, eu vi que você tem uma bolsa da Louis Vuitton. Eu acho tão ego isso. Ok? Você acha? O que eu penso sobre isso? É uma bolsa que eu gosto. É uma bolsa que eu gosto. Mas isso não é o teu interesse pessoal? Por que seria? Eu vou usar uma bolsa da Louis Vuitton porque eu quero mostrar para o mundo que eu sou melhor do que o outro? Ou eu vou usar a bolsa da Louis Vuitton porque eu gosto? Porque eu sempre sonhei com isso? Porque ela faz com que eu me sinta confiante, segura e dane-se os outros. Ok? Está alinhado com a minha centelha. Fez sentido? O que vocês precisam entender é que o dinheiro é divino. O dinheiro é lindo porque hoje eu ajudo. Eu sustento famílias. Eu ajudo as pessoas. E quanto mais dinheiro eu tenho, mais pessoas eu posso empregar. Mais empresas eu posso abrir. Agora, se o dinheiro é para o teu benefício, não existe autorização porque dinheiro é energia e precisa estar em movimento. Eu fico muito feliz quando a minha chácara precisa de jardineiro, de cortar a grama. Aí alguém fala, mas meu Deus, custa tanto que ótimo eu tenho para pagar e alguém precisa receber. É esse o valor do dinheiro. Eu tenho três empregadas hoje dentro de casa. Uma para passar roupa. A ele que é minha governanta e a outra que cuida da casa. Que ótimo! Eu tenho três pessoas que ganham o seu salário no final do mês porque trabalham para mim. Por quê? Porque eu tenho prosperidade. E ao ter prosperidade e abundância, as pessoas são ajudadas porque elas têm os seus empregos garantidos. Entenderam? Então, e o dinheiro está em movimento. E quanto mais o dinheiro está em movimento, mais dinheiro vem para mim e mais dinheiro volta para o universo fazendo com que as coisas aconteçam. Então, vocês precisam entender que o que está errado é o que fazemos com o dinheiro, mas não o dinheiro. O dinheiro é divino. O dinheiro é espiritual. Se o dinheiro fosse pecado, Deus não teria dado o dinheiro como a energia de troca desse planeta. Ele não existiria. A gente trocaria um livro por uma comida, mas ele existe. E o nosso grande aprendizado é saber como utilizá-lo. Que foi aquilo que eu precisei aprender para poder ter prosperidade. Porque ser a prosperidade, ter prosperidade é muito fácil. Você ganha na Mega Sena e você perde tudo. Mega Sena é só um exemplo. Você ganhou uma herança, você ganhou, processou a empresa, sei lá, você vai perder tudo. Você vai perder tudo se você não tiver uma consciência. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho